Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Beleza. Boa tarde, boa tarde, galera. Valeu, valeu, valeu. Todo mundo aqui deve conhecer esse brinquedinho infantil, onde você tem que pegar as pecinhas e achar o buraquinho com o formato correto, correto? Todo mundo conhece? Esse brinquedinho me lembra muito bem a relação entre casos de uso e linguagem de programação. Todo mundo está cansado de escutar que linguagem de programação são apenas ferramentas, mas o problema está no desenvolvedor. Ele apaixona por uma linguagem e cisma que ela vai resolver todos os seus problemas, mesmo que ela não seja a mais adequada para aquela solução. Eu vou passar um vídeo rapidinho, um minutinho, que exemplifica muito bem essa relação de casos de uso e linguagem de programação. problemas técnicos, galera. Só um segundinho. E aí Tchau, tchau. Quando eu vi que tudo foi bem Mas agora você é o único que é bom Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And darling, I know it's getting late So what do you say we leave this place? Vamos lá I can't be alone with all that's on my mind Como esperado Vai ser isso mesmo, galera Mas dá pra gente curtir o videozinho Vamos lá Acho que todo mundo deve A maioria das pessoas deve ter visto esse meme Essa foi a Alison Burke E toda a sua frustração com o buraco quadrado Todo mundo aqui deve conhecer Linguagens de buraco quadrado E a gente não vai ficar falando mal delas Vai que magoa algum amiguinho nosso Mas a gente veio falar um pouquinho Bem sobre Go Se hoje você fizer uma busca rápida Procurando saber os motivos pelos quais as pessoas Utilizam essas linguagens De buraco quadrado para processar dados Vocês vão encontrar que Os principais motivos são linguagens Fáceis de aprender, são muito populares E possuem muitas bibliotecas De código aberto O problema é que quando a gente fala sobre processamento de dados A gente atualmente fala sobre Processamento de muitos dados A gente fala sobre Big Data A gente fala com dados em alto volume Em alta velocidade Com variedade E a gente tem que extrair informações de valor Desses dados Com veracidade E Big Data tem tudo a ver com Go Go tem qualidades excepcionais Que se relacionam com esse caso de uso Go é rápido Go tem alto desempenho Go é escalável Fácil de aprender Possui um garbage collection eficiente E foi feito para concorrência Tem uma comunidade linda E foi feito para nuvem também Então a pergunta que não quer calar Por que Go é tão pouco utilizado Para processamento de dados? Vou fazer uma enquete rapidinho com vocês Vocês levantem a mão Por favor Quem aqui tem código em Go Em produção Eles estão sendo executados agora Esperado que a maioria Quem aqui trabalha numa empresa Onde tem um time voltado para dados Que olha direto para os dados Engenheiros Bacana E quem aqui trabalha numa empresa Onde as pessoas processam dados Usando Go Bem menos pessoas, né? Queria pedir uma salva de palmas Para essas pessoas Que tem Esses profissionais maravilhosos Muito legal É uma brincadeira à parte Eu queria, na realidade Dizer que a gente veio falar Um pouquinho sobre processamento De dados em Go E o que a gente espera Para o futuro Meu nome é Hilder Almeida Sou mineiro Apaixonado por café Queijo e uma boa prosa Já fui agente de turismo Já fui chefe de cozinha E desde 2021 Sou engenheiro de dados No time de plataforma Da Archivei Eu sou Leonardo Reis Sou engenheiro de dados Do time de plataforma Como o Hilder gosta de falar Eu sou paulista Dá pra ver no meu modo De se vestir Mas eu sou ex-futebolista Amador aposentado Depois de algumas lesões Nas peladas da vida E sou torcedor de Verstappen É muito importante Falar sobre isso Bom Aqui tem um QR Code Eu queria pedir por gentileza Para vocês escanearem ele Leva para nosso Linktree A gente vai fazer um quiz no final Então prestem atenção Na nossa palestra Porque vai valer uma Alexa Esse quiz Então já fiquem logados No Metimeter E no final A gente também Vai passar de novo Para vocês Poderem escanear Quem não conseguiu Bom Da mesma maneira Que o Hilder Fez um levantamento Aqui Eu queria perguntar Quem conhece a Archivei Aqui? Boa Bom E o que é a Archivei Para quem não conhece? Colocar todo mundo No mesmo nível A Archivei É muito mais Do que uma plataforma De gestão de documentos fiscais Hoje A gente recebe Os documentos fiscais Por meio de Consultas Automáticas Na Cefaz Na Secretaria da Fazenda Para as empresas Que colocam O seu certificado digital Na nossa plataforma Mas além disso A gente também recebe Esses documentos fiscais Por meio de prefeituras Para as notas fiscais De serviço E recebemos também Os documentos fiscais Por meio de Osterização De alguns Dos nossos parceiros Então a partir do momento Que esse documento Entrou na Archivei A gente consegue Desbloquear Muitas equipes Das empresas Que utilizam O nosso serviço Para retirar Relatório Sobre Os documentos fiscais Que estão armazenados Na nossa plataforma Então a equipe De compras De TI Financeiro Fiscal Consegue validar Alguns impostos Dentro da nossa plataforma Mas a gente não para por aí Nós possuímos Integrações Com RPs Então SAP TOTOS Pode ser sistemas contábeis Ou até mesmo Um sistema específico De alguma empresa Que quer conectar Nas nossas APIs E a gente gosta de falar Que a gente transforma A burocracia Em oportunidade Porque a gente entende Que o documento fiscal É muito mais Do que O documento Que chega Junto com uma compra Ele possui muitos Campos valiosos Que as empresas Podem tirar insights Para os seus negócios E falando um pouco Dos nossos clientes Nós possuímos Opa Um e-mailzinho Chegou Nós possuímos Mais de 420 mil Clientes ativos Na nossa plataforma Aqui estão A carinha De algum deles E falando sobre eles Vocês podem pensar Uma via varejo Da vida Quantos documentos fiscais Passam Pelas casas Bahia Pelo ponto frio Quantos documentos fiscais Acabam Processa Por dia Por vendas Que eles fazem Então A volumetria Que a gente lida De documentos fiscais É muito grande E falando um pouco Dos nossos números Até agosto de 2023 De janeiro a agosto Desse ano 12% dos documentos fiscais Emitidos no Brasil Passaram Pelo nosso sistema Desde 2016 Nós armazenamos 3.3 bilhões De documentos fiscais Únicos E em valor Esses documentos Representam 12.1 trilhão De reais Então A gente tem Uma volumetria Muito alta Aqui nesse gráfico Tem um pouquinho Da volumetria Dividido pelo tipo De documento Então Nota fiscal Eletrônica Que é muito mais Do que o PDF Que a gente recebe De uma compra Na nossa casa Que vem ali O papel E sim o XML Que chega no nosso e-mail CTE Que é um documento Que poucas pessoas conhecem Que é o conhecimento De transporte eletrônico NFCE Que é o cupom fiscal E também tem NFCE Que são notas fiscais De serviço Mas Como que tudo acontece Por trás Como que a gente Faz acontecer Todo esse processamento De documentos fiscais Então falando um pouquinho Das tecnologias Que nós utilizamos Como banco de busca Nós temos O Elasticsearch Atualmente temos Três clusters O Bigtable Que é um banco White column Como Cassandra Para o SillaDB Nós temos 30 terabytes De dados Como nosso banco De dados principal Utilizamos o Big Carry Dentro da GCP Como o nosso banco Analítico Todos os nossos Deployments São feitos no Kubernetes Como sistema De mensageria Nós utilizamos O PubSub Dentro do GCP Mas prioritariamente Nós temos O nosso cluster De Kafka E para processamento De dados Em massa Nós utilizamos O DataFlow Com a tecnologia Da Apache Beam Por trás E nossa querida Linguagem de programação Do time de plataforma É Go E como que é A nossa arquitetura Aqui Até um disclaimer Que eu gosto muito De falar para o pessoal Do time O desenvolvedor Gosta de reclamar Do legado Mas o que a gente Esquece É que todo dia A gente constrói O legado Que a gente vai reclamar Então essa daqui É a nossa arquitetura atual Que está na nossa Quarta geração E provavelmente Amanhã A gente vai estar Reclamando dela Mas queria falar O modelinho nosso De como é A nossa principal Arquitetura Hoje a gente possui Essa arquitetura Para diversos documentos Diferentes Mas basicamente É uma arquitetura Que ela tem Uma API de inserção Então toda a nossa Solução do nosso SaaS Integra nessa API Que a gente recebe Os documentos fiscais Por meio dela Então qualquer consulta Automática Feita na Cefaz Ou qualquer usuário Que entre no nosso site E faça o upload De um XML Ele vai chegar Por essa API E ela é uma API Stateless Então ela só valida Se é um documento fiscal Se for no documento fiscal Ela coloca numa fila do Kafka Essa mensagem E aí um worker nosso Que é o nosso Worker de aplicação De regra de negócio Que é um worker Stateful Ele vai consultar O nosso banco Vai realmente ver Se aquele documento Já existe Se a gente precisa Atualizar aquele documento Se é uma primeira inserção Se o usuário Requisitou uma deleção E vai persistir esse dado Ou descartar esse documento Se não precisar Realizar nenhuma alteração Se ele já existe No nosso banco Dependendo da operação Que ele realizar Ele vai gerar um CDC Que nada mais é Que um Change Data Capture Como hoje existe Várias ferramentas de mercado Ou até mesmo Postgres Possui por meio do Alllog Um CDC nativo Nós geramos O nosso próprio CDC No nosso contrato Avro E colocamos essa mensagem Em um tópico do Kafka Esse tópico É o tópico Que a gente entende Que a gente consegue Libertar o dado Dentro da empresa Porque qualquer consumidor Desse tópico Consegue recriar O nosso banco de produção Consumindo dele Então internamente No nosso time de plataforma Nós temos dois workers Apartados Que consomem desse tópico E persistem esse dado Para busca Com índices Dentro do Elasticsearch Ou para dados Mais analíticos Dentro do Big Carry E na outra ponta Nós temos Nossas APIs de busca Então se um usuário Quer buscar um dado Um XML mesmo Tem uma API Que vai bater No nosso Big Table Se o usuário Quer fazer um filtro Na tela Vendo quais documentos Emitidos no último mês A partir de 100 reais Constam na conta dele Vai ter outra API Que vai bater No nosso Elastic Para a gente ter Uma latência muito menor Para retornar Essa resposta para o usuário E se o usuário Quiser um relatório Mais avançado Com dados mais analíticos Mais trabalhados Temos uma API assíncrona Que aí ela vai Realizar a requisição Para o Big Carb E quando esse job Estiver pronto A gente vai retornar Esse dado para o nosso usuário Então Basicamente A nossa arquitetura Ela possui um padrão CQRS Sendo o Command Uma API assínc De inserção E a carry Do CQRS As nossas diferentes APIs de busca Agora a gente vai falar Um pouquinho Sobre o nosso processamento De dados de fato Como que nós processamos Dados em tempo real Como o Léo disse A gente utiliza os workers Workers Nada mais São nada mais Do que Aplicações Ou componentes Dentro de uma arquitetura De sistema distribuído E A gente hoje Roda esses workers Dentro de um ambiente Cuberlitz São mais de 15 tipos diferentes De APIs 13 workers Onde que a gente Processa até 2500 mensagens Por segundo E Principalmente Assim Os principais objetivos Por qual a gente Faz esses Processamentos São para a libertação De dados De diferentes aplicações Como o nosso CDC Tudo é W Onde que a gente Coloca esse dado Para ser consumido Por outros Outros componentes Outros times A gente tem Replicação De dados processados Apartados Que no caso Pode ser o CDC Do Elastic Que a gente Usa esses workers Para colocar em diferentes bancos Ou faz algum tipo De aplicação De regra de negócio E como que a gente Estruturou esses workers Como que a gente Construiu esses workers A gente usou principalmente As libs mais consolidadas Do mercado Como Sarama GoKit GorillaMux O RambaAvro ZeroLog E a gente também Utiliza as SDKs Fornecidas pela Google Para conectar Com os serviços Da GCP O problema É que À medida que a nossa Plataforma de dados Foi crescendo A gente Enfrentou diversas Dores de cabeça Dentre elas A velocidade De que a gente Tinha que entregar Essas soluções Problemas de padronização De código Problemas de Consistência de dados Entre os bancos De paralelismo De comunicação Entre os workers Para isso a gente Desenvolveu Todo um ecossistema Em cima Da nossa necessidade A gente tem o Goduck Que instancia pipelines A gente tem o Foundation Kit Que é uma reunião De standard packages Para padronização Entre os nossos componentes A gente tem o GoMessage Processor Que realiza A paralelização E replicação Dessas mensagens A gente tem o Big Query útil E o Elastic útil Que facilita Que a gente bata Nesses bancos E o Query Planner Que faz O enriquecimento Estruturado Dessas Dessas mensagens E a gente fez isso Tudo de forma Open Source Está tudo no repositório Da Archivei No GitHub Tudo Para a comunidade Na realidade E o legal De falar sobre isso É exatamente O que o Gustavo Apresentou agora Foi algo que nasceu Da nossa necessidade E que a gente viu Que a gente poderia Contribuir para a comunidade Também Não deixar isso só Dentro de casa Mas Ter um padrão nosso Mas que as outras pessoas Também pudessem usar E aí Acontece uma coisa Que nem tudo na vida É streaming A gente precisa Realizar processamento Em batch O Hilder comentou aqui Que a gente não ia falar Mal de linguagem De buraco quadrado Mas No processamento Em lot O que aconteceu Pela questão Lá do legado Que eu comentei Com vocês Os nossos processamentos Em lot Principalmente Para casos De migração De banco Quero reindexar O Elastic De novo Porque Uma squad Pediu Um filtro novo Para a gente Que é necessário Para a evolução Do produto Toda A nossa construção De processamento Em lot Estava feita No data flow Com Apache Beam Só que em escala E com o passar do tempo Isso estava criando Um overhead Muito grande Dentro do time Principalmente Para pessoas novas Que entravam no time Porque todos os nossos Workers são feitos em Goal Nossas APIs são feitas em Goal E aí tinha algo Que o time Sempre a gente precisava Escalar Além de escalar A pessoa nova Por exemplo Um colaborador novo Que entrou Tinha essa parte De escala também E aí A gente foi procurar Uma solução De meu Faz muito mais sentido A gente ter Um padrão Do nosso projeto Em Goal E utilizar Esse processamento Em lot Em Goal Também Qual que vai ser A solução Que a gente vai encontrar E aí A gente achou Dentro do Apache Beam Uma solução Feita Que é A SDK Em Goal Que está na versão Oficial Desde 2011 E aqui Um agradecimento público Ao Robert Burke Não sei se vocês conhecem ele Mas ele sempre palestra Na Gofer Com Dos Estados Unidos E O projeto ia morrer Não estava tendo Adesão da comunidade No projeto Da SDK Em Goal Até que a comunidade Abraçou o projeto E o projeto evoluiu E a gente decidiu Vamos utilizar o projeto O projeto possui A IO nativo Como por exemplo Para você ler no Fire Storage Como o GCS Ler dados do Big Carry E ele possui o runner Do Dataflow Se encaixou perfeitamente Nos nossos casos de uso Dentro do Archivei Só que a gente entrou Em outra questão Que era a questão De padronização A nossa padronização Dos nossos projetos A gente tem um projeto Além do que o Hilder comentou Chama GoApp Que é um projeto Que é uma instanciação De um server Que utiliza todos os Meters Que a gente já tem pronto Dentro do nosso outro projeto Que é o Foundation Kit Que possui os nossos Standard Packages Para meter de log Meter de métrica E o Apache Beam Ele estava muito voltado Para o desenvolvimento Do projeto Igual foi feito em Java Porque o projeto Nasceu em Java Então com isso A gente criou O nosso projeto Do Archivem App Inspirado no nosso GoApp Em que você consegue Instanciar esse pipeline Utilizar todos os Meters de log Todos os Meters de métrica De maneira simples E surgiu Os nossos desafios Nem tudo acontece Na nossa vida De programador De uma maneira Muito simples A gente precisava Enviar para a nossa API de inserção Requisições em lote E isso não possuía Já que a biblioteca Não é uma biblioteca Muito nova Ela não possuía esse IO Então a gente criou O Archivem App Requestes IO Que é uma biblioteca Que vai fazer uma requisição Para uma API em lote E vai conseguir escalar Muito bem Utilizando a tecnologia Do Apache Beam Da mesma maneira Para o PubSub A gente criou Esse PubSub IO Porque na SDK Do Apache Beam Go O IO ele só funcionava No modo streaming E a gente precisava Utilizar ele no modo batch Por trás a gente só fez Um wrapper Da SDK Do Google mesmo Mas a gente conseguiu Colocar isso dentro Do Apache Beam Nativamente Utilizando o Google E no nosso caso de uso A gente chegou Num throughput De 200 mil mensagens Por segundo E a gente conseguiu Fazer uma migração De banco em 10 minutos Isso contando O code start Do Dataflow Então a gente conseguiu Escalar muito bem Esse processamento Com uma tecnologia nova Que a gente Precisou criar Obviamente Coisas novas Mas também Disponibilizamos Para a comunidade Porque a gente vê Muito potencial nisso E tem um processamento Que a gente chamou Como processamento Como serviço Que a gente utiliza Uma Cloud Function Dentro de uma UDF Que é uma User Defined Function Dentro do Big Carry E por que a gente Chegou nesse cenário Como a gente Trabalha com XML A gente Basicamente Cada documento fiscal Possui Um esquema De XML Diferente E uma das nossas Funções Dos nossos Workers É realizar o Parcer Desse XML Como se fosse Converter um XML Para JSON Só que como Cada XML Possui as tags Diferentes A gente Precisava fazer isso De uma maneira Bem específica Para cada documento E tudo isso Ficava dentro De um package Dentro do worker Que processa Aquele documento Sem problemas Só que o time De análise De dados Da Archive Chegou para a gente Com um caso Que eles precisavam Realizar esse parciamento Dentro do Big Carry De forma analítica Para algumas questões Que eles tinham De alguns XML De um cliente Específico Para um projeto E como que a gente Desacoplava isso Foi aí que chegou A ideia Dessa implementação Com isso A gente precisou Implementar uma função Pura em Go Utilizando uma interface HTTP Que se passa um writer E faz E chama Nosso package De parser E ele devolve Esse documento Parciado Aqui fica Uma promessa Pública Que a gente vai Em breve Disponibilizar Esse projeto No nosso GitHub Também Já tem até nome E um artigo No Medium Ensinando como Que você Cria essa UDF Para processar No Big Carry Mas o mais interessante Desse caso É que a gente Gastou Um cento de dólar Para processar Oitocentos mil registros Para realizar Esse parser Então foi algo Que a gente percebeu Que é muito promissor Aqui está um print Que eu enviei Para o time De análise de dados Como eles Utilizavam Essa UDF Isso é um caso real E Basicamente Eles precisaram Fazer uma carry Utilizando uma função Que a gente criou Então isso é algo Muito promissor Que a gente Percebeu No processamento Como serviço Bom A gente comentou Aqui de processamento Em streaming Processamento Em batch Processamento Como serviço Para um contexto Específico Mas qual que seria O futuro De engenharia de dados O que eu queria Trazer para vocês É que a gente tem Várias opções A gente pode usar Kubernetes com Go Para processamento Em tempo real A gente pode Utilizar Dataflow Apache Beam Go Para processamento Em lot A gente pode usar Big Carry Cloud Function Com uma função Escrita em Go Para processamento Como serviço Para um caso Específico Mas mais do que isso No mercado Sendo até Gnóstico de linguagem Vão existir milhares De soluções Para os nossos problemas A gente sabe disso Só que O que a gente percebe É que a gente precisa Ter uma caixa De ferramentas Nem muito grande Que vão ter milhares De ferramentas E a hora que chegar Um problema A gente não vai saber O que usar E também ela não pode Ser muito enxuta Senão a gente vai tentar Martelar um prego Com uma chave de fenda Então O que a gente percebe É que Como comunidade A gente precisa investir Mais nesse open source E nessas Soluções Que são muito boas Mas que não estão difundidas Por que o processamento De dados em Go Hoje não é difundido Porque a gente não fala disso A gente não Leva para frente Essas Tecnologias Não sei se Vocês repararam No canto Direito inferior Ficou um contadorzinho E Esse contador Significava Uma timeline Que se No momento que a gente Iniciou a apresentação Se a gente tivesse Também iniciado Um pipeline Com a parte BIM Go E dataflow A gente teria Processado 360 milhões De mensagens Em menos de 30 minutos Isso Na nossa Realidade Refletiria Em torno de 7,5 terabytes De dados Então Voltando A pergunta inicial Por que Go É tão pouco Utilizado No processamento De dados Todo mundo aqui Sabe Que Go É uma ferramenta Extremamente poderosa E com as suas características Ela acaba sendo Um versátil E abrangente A gente mostrou Que Desde 2006 A gente processa Dados em Go E a gente utiliza Dezenas De aplicações Processando milhares De mensagens Por segundo Então assim O que a gente espera Para o futuro A gente espera Que a comunidade Experimente Processar Go Processar dados Em Go Que traga Os seus casos De uso De volta Como foi Essa experiência A gente espera Que as pessoas Participem mais Dos projetos Upensource Que colaborem mais Tem bastante projeto Precisando Dessa evolução Desse apoio E a gente também Espera Que as pessoas Tragam mais Ferramentas novas Que sejam capazes De produzir De acordo com Seu caso de uso Mesmo Pode servir Para outro Outro time Realizar Então colabore mais Traga novas ferramentas Novas Novas oportunidades Para a gente evoluir O processamento De dados em Go Então se antes A gente utilizava Linguagens de buraco Quadrado Para processar Go Então posso dizer Com bastante segurança Que a gente hoje Pode processar Dados com Go Meu nome é Hilder Almeida Sou Com muito orgulho Posso falar Que sou engenheiro De dados em Go Eu sou Leonardo Reis E nós somos Da Archivei Muito obrigado 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 Obrigado